Bom dia a todas e todos, eu me chamo Inês Virginia, sou desembargadora do TRF3, coordenadora adjunta do GEFES e hoje estou aqui na missão de presidir essa mesa desse evento que já está no quarto dia, hoje nossa mesa será gestão de processos no PJE com o fluxo existente. Eu vou falar PJE porque esse evento é organizado também pelo TRF1 e pelo TRF5, então como nordestina vou pedir licença aqui aos meus colegas paulistas, geralmente falo PJE, mas sempre tenho que pensar antes de falar e PJE para mim é natural. Hoje o presidente dessa palestrante da mesa será o juiz federal da terceira região, José Denilson Branco, José Denilson é um colega que dispensa outras apresentações, tem sido nosso colega meu e Dadaudice também na terceira sessão de previdenciário nesses últimos dois anos, né Denilson, como juiz convocado, dando uma excelente contribuição também na matéria previdenciária no segundo grau e hoje vai falar desse assunto mais técnico, mais burocrático, mas tão importante para o nosso cotidiano. Eu pensava que esse evento tem sido muito elogiado e o curso tem sido muito proveitoso pelo que a gente tem ouvido de retorno, embora seja um tema que a gente não leva para a mesa de bar, é um tema que parece chato, mas é muito importante e acaba sendo um curso muito bom de se fazer e muito importante, é necessário, necessário para o nosso dia a dia e por isso prazeroso. Então eu estou alegre de estar aqui hoje presidindo essa mesa e passo a palavra imediatamente ao meu colega Denilson para ele fazer a sua exposição. Obrigado, doutora Inês, bom dia a todos e a todas, é um orgulho muito grande estar aqui falando com uma quantidade de pessoas enorme, eu acho que é a maior quantidade de pessoas com que eu já falei, gostaria de agradecer o convite que foi feito, para falar aqui para vocês sobre um tema que eu gosto muito, é um tema que eu me debruço já há algum tempo, agradeço o doutor Caio, meu colega, um grande expert do PJE, o doutor Carlos, no nosso maior jefe, talvez, do mundo, em termos de tamanho, de volume, agradeço a doutora Daudice também, que estamos sempre juntos aí fazendo trabalhos fora do nosso dia a dia da judicatura, em termos de área a meio, de sempre administrar, de fazer alguma questão ligada à gestão, e é isso que nos traz hoje aqui, a questão da gestão, da gestão como um todo, não só a gestão do PJE, eu gostaria de abordar um pouco esse tema, esse começo, esse tema, de falar um pouco mais da gestão como um todo. Uma figura recente que tem sido muito cobrado no poder judiciário é um novo tipo de juiz, um juiz diferente, um juiz pouco visto no mundo, um juiz que a sociedade não costuma observar tanto, mas que é altamente cobrado, que é o juiz gestor, não é o juiz julgador, é o juiz gestor, aquele juiz que aparece ali por trás da cena e é responsável por gerir um estoque enorme de processo. Existe uma dissertação de mestrado que eu gosto muito, que é o nosso querido amigo Paulo Arena, fala muito bem sobre isso, eu recomendo para quem puder ver essa figura do juiz gestor que ele fala ali, em que nós estamos sendo muito, cada dia mais, cobrados como juiz gestor e não como juiz, não como juiz propriamente do processo. Nós temos visto reiteradamente juízes sendo cobrados perante o CNJ por morosidade, por falta de gestão, sendo até aposentados compulsoriamente, em última análise, por gestão, por falta de gestão. E é essa questão que eu tenho debruçado, porque nós não fomos treinados para serem gestores. quem tem a liderança do Poder Judiciário é o juiz, na sua respectiva anuidade, e eu lá na Infam, olhando o currículo da Infam, que eu sou juiz formador, sou juiz e doutor da Infam, fui atrás disso, olhar, e na grade não existe a formação do juiz gestor, e nós somos cobrados por não sermos bons gestores. Então, é um paradoxo, isso é estranho para mim, de que nós não fomos treinados, mas nós somos tidos como morosos, e aí, por isso, podemos até ser punidos, por causa disso. E essa questão de morosidade também, antes de adentrar o nosso tema como a gestão, me preocupa também, porque o que é ser moroso? O CNJ fez um tempo atrás uma pesquisa de quais eram os juízes mais produtivos do mundo, e eu fui atrás dessa pesquisa, olhar, na época que eu estava pesquisando muito sobre isso, sobre estatísticas, sobre quais judiciários no mundo eram modelos, porque é fácil você fazer gestão com 200 processos por ano, como é um juiz federal americano. quando ele é só juiz, quando ele tem lá o administrador judicial formado pelo Conselho da Justiça Federal americana, onde ele faz todas as funções administrativas do juiz, e o juiz é juiz mesmo, só aquilo. E lá aparecia, para a minha surpresa, a Dinamarca e a Áustria, como os juízes mais produtivos. O Brasil era o terceiro maior juiz, em números absolutos, os juízes brasileiros eram o terceiro colocado. Eu falei, nossa, a Dinamarca, será que tem tanta demanda, assim, para ter esse número? A Áustria? E eu cheguei nessa, olhando os números, eu fui até o CNJ americano, ou CNJ europeu, chamado CPEG, e fui lá verificar que eles coletaram os dados baseados em atos notariais, atos de assentamentos, de nascimento, de casamento, e era nesses dados que eles se baseavam. e não atos judiciais, atos de assentamento. Então, tirando esses dados, e eliminando esses ruídos, conclui-se facilmente que os juízes brasileiros são os mais produtivos de longe, assim, do mundo. Muito mais produtivos do que qualquer juiz comparado. E mesmo assim, isso não é suficiente, porque nós fomos cobrados pelo volume que nós temos de processo. Então, a minha ideia do curso hoje, fazendo já um spoiler do nosso curso aqui, é o que nós podemos melhorar sem que a gente tenha que trabalhar da meia-noite às seis, né? A gente tem que melhorar a nossa eficiência. Nós temos que ser, sermos mais eficientes. E como nós conseguimos ser mais eficientes sem trabalhar mais? E esse é o desafio que eu gostaria de colocar para vocês, porque não é o PJE que vai resolver o nosso problema. O PJE é uma excelente ferramenta, mas nós temos que discutir mais do que o PJE. nós temos que olhar adiante o que nós podemos fazer com ele, mas não colocar todas as fichas num processo eletrônico como se fosse o salvador. Então, eu trago para vocês aqui uma visão mais pragmática da gestão, uma coisa mais aplicada do dia a dia, do que nós podemos, e isso eu compilei num curso que nós fizemos aqui na terceira região desde 2019 que nós estamos fazendo esse curso. O pessoal da terceira região aqui já fez, já passou por isso. Mas a minha visão é mostrar que nós podemos fazer uma gestão de uma forma de inspeção ou de correção da unidade mensalmente a cada bimestral, não esperar chegar, virar um ano para se fazer isso, porque é muito tempo. Nós podemos fazer isso de uma forma melhor, de uma forma mais ágil, de uma forma mais concatenada e até padronizada para que a nossa eficiência melhore. Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Porque cada unidade tem sua peculiaridade. Por que cada unidade judiciária tem sua peculiaridade? porque ela é gerida por pessoas e pessoas são, cada pessoa tem a sua característica e a sua forma de agir, de pensar, determina como que você vai também, como essa gestão é feita. E ela impacta em todos os funcionários. Os magistrados são, o magistrado é o espelho da vara. Ninguém vai atropelar, nenhum servidor vai atropelar a forma de gerir e tentar fazer algo melhor do que o juiz pode mostrar. então, essa é a ideia de que nós temos que fazer gestão além do PJI. Nós também temos que fazer gestão no PJI. E temos muitas ferramentas para isso. Mas não podemos só contar com o PJI. O PJI por si só ele já deu uma boa mudada na forma da gestão. eu tenho acompanhado nesses, foi um dos primeiros da minha unidade em Santo André, minha terceira vara de Santo André, foi uma das primeiras a ter também o PJI. E eu pude constatar que desde lá mudou muito, acelerou demais a forma. Uma consequência natural é que o processo chegou rápido à conclusão para a sentença. Então, essa é uma consequência boa. Nós temos que tratar com isso. como que nós vamos fazer gestão dentro dessa parte do PJI. Lógico que temos outras situações nessa jornada que também impactam, mas nós precisamos fazer essa análise de todo o processo e de não só passar pelo PJI. a primeira coisa que eu falo aqui e vou falar rápido dessa parte do que o gestor tem que cuidar primeira coisa é que o gestor cuida de pessoas. As pessoas cuidam dos processos e os processos são executados aí sim com excelência porque foram plenados e aí os resultados melhoram, os resultados aparecem. nós já estamos em boas condições hoje, na minha avaliação a Justiça Federal como um todo ela presta um serviço já de excelente qualidade, mas a sociedade quer mais, ela exige que nós melhoremos a nossa principalmente o prazo de entrega dos nossos resultados, então nós podemos melhorar essa eficiência para que essa eficiência gere esses melhores resultados, principalmente de produtividade, que já é alta como eu disse. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas telas, essas telas para quem já é da terceira região e quem fez o curso já vai estar familiarizado com isso, mas é importante que os demais colegas acompanhem e questionem no momento que quiserem sobre isso, eu não me importo se que seja ao final, se pararem ali, naquele momento fica mais fácil no calor dos fatos fazer essa impugnação, essa tiraça do. Eu vou tentar mostrar no nosso prazo que nós temos aqui o que que é a proposta que eu tenho, inclusive essa proposta ela é utilizada pela corredoria aqui, recomendada para os colegas que façam o curso e utilizem essas técnicas como boas práticas de gestão na unidade. Esse último corregedor que esteve foi bem explícito quanto a isso porque é um modelo simples, eu não estou criando, não estou inventando a roda e nem subvertendo tudo o que vocês já fizeram. Na verdade, estamos pegando essa expertise que vocês já têm e potencializando isso, organizando de uma forma que a gente possa chegar a um consenso de melhoria. Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela. Então, a primeira situação que nós quando nos deparamos é ao olharmos uma unidade judiciária é ter um projeto. Se nós vamos fazer uma gestão, nós temos que planejar e planejar nós temos que ter um projeto, um projeto que nos leve a alguma coisa significativa do que vocês gostariam de ter, porque se fossem todas as unidades com o mesmo problema, seria muito fácil resolver, mas não é. Cada unidade tem a sua peculiaridade e deve ser respeitada tanto de estrutura quanto de pessoas. E a primeira pergunta a se fazer é onde você está hoje? em termos de gestão e em termos de estatística. Importante você levantar essa informação, nós vamos falar isso durante o curso, como você levanta sua distribuição, o número de distribuição, o número de audiências, quantos servidores, o que cada um está fazendo. Tudo isso é importante se fazer um diagnóstico da sua unidade. Em segundo lugar, onde você quer chegar? É aquela pergunta do gato, da Alice para o gato no País das Maravilhas, Alice pergunta para o gato, onde essa estrada vai dar? E o gato todo sorrateiro ali, onde você quer chegar? Você vem de onde? E o que você quer fazer? Ela falou, não sei, eu estou perdida. Ela falou, então, qualquer estrada para você serve, já que você não sabe para onde você está. Então, é muito importante aonde queremos chegar. O que nós vamos fazer com essas informações? E como chegar lá? A jornada, muitas vezes, nós não damos importância para a jornada. Nós buscamos só resultado, 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 isso é que importa. Como se naquela data da correição fosse tirar uma fotografia e aquilo nunca mais fosse necessário. Ao contrário, meu modo de ver, inspeção e correção é uma questão diária, você precisa olhar todo dia ali. Então, chegar a essa condição de você dominar a vara, de você entender tudo o que está acontecendo, ela é muito importante. E o que você fará quando chegar lá? Muitas vezes, você não está longe de chegar nesse grau de excelência, mas aí, você para de fazer gestão e o serviço define. como essas questões são muito dinâmicas, você tem que mudar toda, a cada tempo, você tem que mudar essa ideia de onde você quer chegar, porque manter é sempre difícil. E ali nós precisamos fazer a análise da unidade, com racionalidade do tempo. Tempo é uma variável que você não controla, você precisa ter o seu trabalho dentro de um espaço de tempo e produzir e ter toda a sua capacidade utilizada nesse período de tempo. A sua energia também é uma coisa limitada e os recursos disponíveis, tanto de estrutura quanto de pessoas, também é importante. E a capilaridade da unidade, você entrar em todas as partes da sua unidade e entender como que faz cada coisa, como que cada coisa é feito lá, atendimento no balcão, como é feito o processamento, quem está utilizando, quem é responsável pelo quê e disso tudo criar monitoramento pelas métricas, métricas de distribuição, métrica de produtividade por servidor, por intermédio de informações, porque o que não é gerenciado não é monitorado e se você não monitora, você não controla, pelo menos você fica sem saber o que está acontecendo e os erros se repetem e você não sabe de onde veio. Uma coisa simples, por exemplo, quantas etiquetas você tem dentro da sua unidade que estão sendo usadas e se elas estão sendo retiradas quando elas não estão mais em uso. Coisas simples. Então, se propõe aqui um planejamento mínimo, um projeto para que vire um planejamento e do planejamento se torne a gestão em forma de ação que é a gestão. Faço aqui o improviso sempre a pior das situações, o pior planejamento ainda é melhor do que o improviso. precisar planejar com detalhes, ainda que seja falho, ainda é melhor. Seguir em frente com isso, sempre tentando melhorar o planejamento. E foco nas pessoas. Isso é básico, é muito importante focar nas pessoas porque são elas que vão tocar o PJE, elas que vão usar, elas que vão apresentar os resultados. O PJE é só uma ferramenta. Nós precisamos ter a liderança, a liderança alguém precisa fazer, não espere que o servidor vai fazer a liderança, ele nunca vai passar na frente do diretor ou do juiz. Então, isso depende muito de quem tem o poder da liderança, que normalmente o juiz e o diretor. Qualificação do ato, nós vamos falar sobre isso, o ambiente de relacionamento saudável. Não adianta você ter ali um ambiente totalmente ruim para que os servidores trabalhem tanto fisicamente quanto emocionalmente, isso é muito importante, isso derruba produtividade, isso já está comprovado uma iniciativa privada e isso não causa, isso é motivo de baixa produtividade. Escrituração de erros, na verdade, é o mapeamento de processos de trabalho onde você deixa de errar e isso faz com que não haja reiteração de você ter que corrigir e colocar as métricas que são de monitoramento. por os dados. Nessa questão, nós temos que olhar a jornada e não só buscar resultados. O resultado é importante, mas o que define o resultado é a jornada. E nós temos, como humanos, nós temos um problema chamado viés cognitivo da confirmação, que também é conhecido como teimosia, onde você acha que sempre é que a a sua forma de gerir, a sua forma de pensar, ela é sempre melhor do que a dos outros e você não erra. E isso acaba trazendo sérios problemas porque você não consegue olhar os seus próprios erros. E esses erros é uma desvantagem enorme para que a eficiência aflore dentro da sua unidade. Eu trago aqui de exemplo só um exercício que os técnicos fazem para monitorar o viés cognitivo. Sempre se pede uma resposta aqui, dois, quatro, seis. A resposta mais comum é aquela que já está na sua cabeça, aquela que você tem a crença de que você acha absolutamente correto. O oito aqui não está errado, mas não é a única resposta. Pode ser dez, pode ser doze. E dependendo de como você olha os números anteriores, se você soma os números anteriores, se você só soma os dois para trás, então é uma forma diferente de você pensar. E aqui o três, sete, oito, aí você não acha a resposta. Esse você não acha a resposta tem aquele processo que você não tem um modelo e você vai deixando para trás. E aí você acaba ficando com o volume e depois não percebe quanto está difícil sair daquele volume, aquele estoque de problemas que não tem modelos que você precisa parar para pensar. Então essa jornada também impacta com esse viés cognitivo da confirmação. e nós precisamos ter gestão com resultados positivos, não adianta só fazer gestão delegando, nós precisamos efetivamente buscar quais são os resultados positivos. A fase da mudança, nós somos extremamente, como seres humanos e como juízes, então, nem se fala, refratáveis de mudança. nós não queremos estar bom assim e temos que enfrentar todas essas fases da negação, da raiva, da barganha, depois da aceitação, da exploração das possibilidades e, efetivamente, da integração à mudança. E esse, quanto mais cedo passarmos dessa fase da mudança, ela é, mais rápido nós seguiremos por uma jornada melhor. Usar uma estratégia para isso. uma estratégia que eu proponho, por exemplo, que a gente usa muito, é o Waze. O Waze é uma estratégia de que onde você tem o caminho, você tem as informações atualizadas, você tem tudo fácil ali, apesar de você conhecer o caminho. Você pode também usar o seu conhecimento, mas você não vai pegar uma informação atualizada do que está acontecendo nesse caminho. Então, qual é a estratégia? de informação atualizada e como que você pode reagir e não esperar uma correção chegar para que você faça a reação. Porque as cobranças hoje são atuais e rápidas. Aqui nós estamos com uma obrigação de 100 dias de processo sem movimentação. Eu lembro que em correições de 10 anos atrás, o corregidor achava normal ter um despacho em execução fiscal por ano. Hoje isso é impensável. Não se pode mais ter isso. Eu tenho execuções fiscais na minha vara arquivadas em seis meses. Então, nós temos que trabalhar isso para que tenhamos mais eficiência com menos trabalho, com melhor resultado. Isso é possível. É possível porque eu fiz isso na minha vara. Eu diminuí de seis mil processos que eu tinha quando eu cheguei lá em 2013 para mil e novecentos processos quando eu deixei minha vara dois anos atrás lá para ser convocado para o tribunal. E hoje eu tenho três mil e alguma coisa aumentou exatamente por conta de que o juiz faz falta lá, o juiz gestor faz falta. Então, nessa jornada, como nós impactamos a vara pela unidade judiciária para englobar a QGF, englobar turma, como nós fazemos essa escolha para gerir a unidade? Nós delegamos, nós pegamos, nós não fazemos nada, sempre foi assim e sempre vai ser. Então, esse contexto influencia a gestão atual. a sua vida particular influencia, o seu modo de agir influencia. Isso nós vamos falar um pouco mais nessa parte introdutória que é importante ressaltar. E essas limitações de escolhas impactam também o treinamento e a gente não consegue sair daquela onda ali do que a gente conhece, a gente não se aprimora. e a gente não faz gestão ou ela fica muito restrita. Então, nesse contexto todo, nós somos muito suscetíveis a cometer esse tipo de erro. Nós não somos treinados, não somos treinados para fazer gestão, não somos especialistas, só somos familiarizados porque nós somos obrigados. assim, então, esse feedback ele entra e a gente não quer mudar, essa mudança ela é prejudicial porque a gente não sabe se vai ser para pior, a gente acha que vai ser para pior. Então, a gente prefere ter eventos momentâneos ali de tirar boas fotografias durante a correição e depois voltar àquele estágio natural do que a gente sempre faz, do que a gente agir numa jornada longa, infinita de melhora e todo ano a gente acaba olhando porque a gente não sabe como se chega àquele resultado negativo e a gente torna a repetir os mesmos vezes. Temos dificuldade em mapear essas opções de melhoria, nós não conseguimos muitas vezes traduzir informações, olhar para o PJE e saber o que está certo, o que está errado, só de olhar uma tarefa ali, por exemplo, que pode estar com muitos processos, como reagir aquilo. Então, nós temos atalhos mentais de buscar algumas soluções e adotamos fugas automáticas ali. A gente segue a maioria, se ninguém está fazendo, eu também não vou fazer isso, autoconfiança excessiva, não, lá no final eu dou conta disso aí, eu vou melhorar, deixa como está e depois a gente vê como vai melhorar, enfim, a gente vai dando uma celeridade e empurrando isso e as coisas vão ficando daquele jeito e funcionando não de uma forma plena, vai funcionando com uma capacidade ali que atende a finalidade, mas não é a que se exige hoje. então buscar esse conjunto de informações ele é muito importante e de treinar de se treinar, de treinar os servidores para que a gente monte uma equipe, uma equipe vencedora onde todo mundo trabalhe em uma forma de uma equipe para melhorar a eficiência e principalmente temos isso aqui, isso é uma palavra que eu gostaria que vocês refletissem muito, ganhos marginais, o que são ganhos marginais? são aqueles pequenos ganhos em algumas pequenas coisas que ao final de um ano você vê o quanto que aquilo melhora, por exemplo, um modelo melhor, você ajuda um melhor, você acaba ganhando tempo, você demora 10 minutos para fazer uma minuta, você acaba fazendo a minuta em 2, 3 minutos, então esse tempo melhorado acaba tendo esses ganhos marginais que ao final de um ano você ganhou trabalho de 2, 3, 4 servidores, então esses ganhos marginais você não vai ver só um impacto, são pequenos detalhes que aprimoram a gestão e dão mais eficiência, então esse plano de ação é focar nas pessoas, é melhorar o treinamento, é buscar informações, melhorar o ambiente de trabalho, é buscar toda essa objetividade que a gente precisa ter para avançar, principalmente no GF, que é a questão hoje aqui, o GF até pela sua singularidade de buscar uma celeridade, ele é necessário que essas coisas sejam mais rápidas. foco nas pessoas, se a gente falhar com as pessoas, tudo vai falhar, não há processo eletrônico que resolva problemas das pessoas, o nosso pilar, a nossa vantagem competitiva é o servidor, nós precisamos plená-los, nós precisamos dar segurança para eles errarem e depois acertarem, dar treinamento, nós precisamos ter toda essa compreensão de ouvi-los, muitas vezes eles têm soluções ali que a gente precisa fazer, nós como líderes, eu digo, principalmente o juiz e o diretor, o chefe de gabinete também tem essa incumbência, mas principalmente o diretor ou o assessor, eles têm esse poder da mudança e esse poder da mudança é o poder da liderança para que se forme uma equipe, uma equipe engajada para que seja a equipe o grande motor e não ilhas dentro da unidade que cada um reage de uma forma e nem todos não há uma ajuda entre os servidores. Aqui existe um diagrama chamado de Bo Barron, que é o cara que inventou a estrutura física da internet. Se vocês olharem aqui, cada ponto desse é um computador, mas poderia ser uma pessoa também e todos eles estão dispostos do mesmo jeito aqui, só as ligações que estão diferentes. aqui tudo é centralizado num computador ou numa pessoa, aqui já é um pouco descentralizado e aqui totalmente distribuído. Essa visão do distribuído é a visão da gestão, onde não precisa ter um centro esperando o comando. Muitas vezes nós temos uma unidade onde tudo se concentra ou no juiz ou no diretor e tudo anda devagar, tudo é difícil. Logicamente nós precisamos variar entre uma coisa e outra, entre o centralizado e o distribuído. Mas em regra essa cadeia aqui é a cadeia melhor de gestão, onde cada um sabe o que fazer, onde cada um tem a sua forma de agir, já está bem instruído. Ontem nós tivemos, por exemplo, um bom exemplo da Ana mostrando ali como que lá na presidência se faz aquilo. Aquilo é um modelo disso onde as coisas acontecem ali, sem precisar ficar dando comandos. Cada um tem a sua incumbência e sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, essas pessoas precisam ter o fluxo de trabalho programado, cada um fazendo o seu, escriturar isso, o que cada um faz o que dentro da unidade, precisa ter segurança psicológica, sem precisar ter medo do diretor, do juiz, de errar, de sofrer alguma sanção. Não, errar é bom, a gente mostra o limite, mostra que precisa ser treinado. Eu gosto do erro, eu fico com medo quando não tem o erro. O erro para mim é aquele distanciamento que não faz muito, não conhece nem vitória e nem derrota. Fica ali só fazendo certo. Errar faz parte do progresso, faz parte da eficiência. O nosso capital humano ele é o nosso maior valor ali, a nossa mola propulsora do conhecimento. Sem a gente melhorar as pessoas, nós não vamos melhorar a PJE, nós não vamos melhorar a justiça, nós não vamos partir, ter atalhos, fazer cortes sem que as pessoas estejam no centro dessa mudança. a saúde mental nós já falamos, vou passar um pouco mais rápido aqui para a gente acelerar, mas basicamente é isso, é melhorar o ambiente de trabalho, tanto estrutura quanto parte emocional. Os dados da unidade, coletar dados da unidade, é muito importante. Eu tenho um controle de unidade, deixa eu passar aqui, que eu tenho aqui esse controle, mesmo de longe, eu estou há dois anos fora da vara, mas eu tenho esse controle aqui, eu sei o quanto entrou, eu sei o quanto que foi julgado, eu sei quantas publicações foram feitas, então pelo número de publicação eu sei quanto que a unidade está produzindo, não preciso ficar olhando lá, se está todo mundo trabalhando todos os dias, mesmo porque nós temos home office hoje, todo mundo que pediu tem home office, então esse mapa aqui, que hoje nós temos o Power BI também, que mostra muito isso, mas esse mapa, quando eu olho isso aqui eu já sei como que a vara está, eu consigo olhar a produção das pessoas, o que está acontecendo de entrada, com base nessas informações. então essas informações elas são muito importantes. Nós temos também aqui os relatórios gerenciais, que é coisa da terceira região, mas poderia ser muito bem passado para as outras, aonde são, deixa eu mostrar rapidinho como que é, esses relatórios gerenciais são isso aqui, são tabelas do Word, aonde aparece várias informações de distribuição, número do processo, a classe judicial, e aonde você consegue aqui fazer um gerenciamento do que faz parte do seu acervo e ali você tirar as informações que você busca, até mesmo por assuntos, por etiquetas, você sabe aqui, por exemplo, olha, por aqui já dá para olhar se as etiquetas estão sendo utilizadas ou não, então você sabe o que cada processo, uma etiqueta, se tiver, se não tiver etiqueta, porque não está sendo utilizado. Então, essa visão, ela é importante, você consegue olhar de longe. E aqui nós temos mais de 200 relatórios, mas eu chamo a atenção de quatro. Esses quatro, olha o que? Processos sem lançamento, ou seja, processos sem movimento, não tem movimentação, você consegue ver a data, então você já consegue saber qual é o setor que não está movimentando, você já conseguiu conversar diretamente com a pessoa lá e entender o porquê. Tem o acervo da unidade que você consegue saber tudo que está em processamento. Tem um outro relatório que é estatística de produtividade, você sabe quanto que cada servidor produziu em despachos, sentenças, em decisões, você consegue olhar. E aqui você consegue olhar processos sem visibilidade, ou seja, processos perdidos, processos que estão entre um nó e outro, não estão em tarefa nenhuma. Ah, é possível? Principalmente em processos, em unidades que tenha grandes volumes, como execução fiscal, por exemplo. Então você não espera chegar lá a correção, a inspeção, para perceber que o processo está há um ano sem movimentação. então você consegue, com esses relatórios aqui, fazer uma grande análise da sua unidade, sem precisar esperar um momento de gestão, ou de, sem um momento de inspeção, ou de gestão, para se fazer essa análise. essa análise. O treinamento próprio da liderança é inerente, se você, não existe gestão sem liderança, e não existe liderança sem o treinamento próprio, de você saber usar as ferramentas, de você saber interpretar as funcionalidades ali do PJE, de você transmitir essa confiança aos servidores, de você aprimorar a sua forma de trabalhar em equipe, gerando ali confiança e respeito, e não impondo a situação. Então, uma vez que você está treinado, que você está apto a fazer a gestão, você precisa executar essa gestão da forma que você fez, ou, logicamente, mudar, não tem problema nenhum, porque a gestão é dinâmica, mas fazer com que todo mundo compreenda também que houve a mudança, e nunca relaxar quanto a isso, não é porque chegou a um estágio, você acha que está bom, que você tem que parar, e sempre existe uma melhora progressiva nesse sentido. Basicamente, o treinamento é esse pilar que eu gostaria de passar para vocês, e dizer que a qualificação do ato também, com poucos e bons despachos, impulsiona muito o processo, é muito mais fácil. Então, criar os modelos aqui dentro do PJE, que nós vamos falar ainda hoje, ele é muito importante, ele dá o primeiro que padroniza, padroniza a forma de pensar, padroniza a estrutura, padroniza a formatação, tudo isso fica muito mais fácil de se trabalhar muito mais rápido e dinâmico. A estruturação de erros nada mais é do que os mapas de trabalho de processo. Já foi falado isso, eu não vou repetir muito aqui, mas você fazer essa neurociência aí, de cada passo que você vai fazer dentro da unidade, facilita muito o trabalho do servidor, para que ele não fique pensando, muitas vezes ele não lembra, por exemplo, precatório, precatório é um negócio difícil de fazer, sempre é uma pessoa só que faz, máximo duas, aquela pessoa saiu de férias ou se aposentou, você precisa ter um mapa de como aquilo é feito, de como aquilo se apresenta para não ter que fazer tudo de novo, coisas básicas. para que qualquer um que olha ali compreenda como que é feito. E o BISAG é uma ferramenta maravilhosa para isso. Coloquei aqui só para realçar, mas ele é muito importante. As métricas e dados do processo é aquilo que eu passei para vocês agora, aquela tabela simples com as informações mais importantes da unidade que eu reputo, que seja a distribuição de processos, publicações, os relatórios, os agrupadores. Os agrupadores, cada vez que eu olho ali para o agrupador na minha unidade, eu já sei se nós estamos atrasados ou não, se nós estamos, porque ali é diário. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre agrupador, mas para quem usa, tem uma unidade que eu não acho necessário usar, mas eu acho importante usar. Os processos em prazo fora de curso, processos em curso, isso também é importante olhar, quer dizer, quanto mais processo fora da unidade, melhor, porque está com a parte e o processo não precisa estar rodando. Manifestação parcial, nós vamos falar sobre isso. E cada análise dessa leva a um gargalo. Quando você olha ali, que na sua unidade o minutar de espaço está quase zerado, mas em cumprir determinações está alto, isso quer dizer que o processo vem rápido até o gabinete e depois o gabinete se demora para cumprir o que foi determinado. então é um momento de você olhar ali e perceber e buscar lá entender por que que os processos não estão na mesma velocidade do que saem e chegam no gabinete e eles não são. Tudo tem uma explicação e é importante você ir atrás dessa explicação para fazer o plano de correção. a sua expertise ela é importante você chegou até agora com a sua unidade não foi à toa toda essa expertise adquirida ela é muito importante para você não tem que deixar de fazer de mudar você tem que simplesmente melhorar na medida do possível e se for o caso a partir da sua expertise ele dá tudo aquilo que você já tem e tentar melhorar entendendo a origem de cada problema às vezes você olha no problema mas aquilo não é o problema aquilo é só um efeito a causa é outra você está com um número de processos muito alto concluso para a sentença por exemplo isso não é o problema isso é só um efeito ou você está com um número reduzido de servidores no gabinete ou os processos estão vindo rápido demais chegando no gabinete para a sentença talvez você possa diminuir esse ritmo tem muita coisa com que você pode fazer uma triagem melhor distribuindo o problema em si precisa ser identificado e isso já é metade da solução quando você identifica a origem do problema metade do problema já está resolvido você precisa planejar e executar o que você você efetivamente planejou porque senão você perde a credibilidade e toda gestão ela é de longo prazo existe um livro chamado jogo infinito do Simon Sinek que ele fala que a gestão é infinita por isso que chama jogo infinito na verdade na verdade ali é é uma gestão você só vai mudando a dinâmica mas você faz gestão a todo tempo então o que nos resultados práticos ah eu vou mudar em 15 dias eu tenho que terminar isso aqui não o resultado vem aos poucos ele vem devagar ele vai vindo com com a melhora da eficiência você primeiro foca na eficiência para depois o resultado aparecer sozinho ele o resultado não é não é a sua a sua meta porque senão você só vai trabalhar com a fotografia ali para mostrar para o corredor que está tudo certo e o corredor vai embora você volta a fazer tudo aquilo que não dava certo aí você começa a expressar servidor de final de semana fora do horário cometer erros porque você trabalha demais então é muito mais fácil você manter essa jornada de acertos durante todo o tempo com disciplina com paciência do que tentar acelerar um ou dois meses antes de uma inspeção ou de uma correção então nós vamos entrar agora aqui dentro da gestão do processo propriamente dito que vamos trabalhar com as ferramentas do PJE Dr. Caio já tinha falado aqui sobre o que é o processo judicial eletrônico aqui só vou dar umas pinceladas mas o que nós temos grande diferencial no PJE é isso aqui o Business Process Management que é uma sequência lógica uma ferramenta existe em qualquer software que a gente acessa para comprar alguma coisa que a gente compra lá no Mercado Livre por exemplo você não fala com o vendedor você fala com a máquina procura o que você quer e está tudo ali concentrado numa lógica uma lógica BPM que te leva ao resultado que você busca então sempre tem uma sequência nós somos usuário interno ou externo quando nós somos aqui nós estamos trabalhando sempre como usuário interno e nós temos ali o nosso papel a nossa localização e a nossa pessoa o nosso CPF é sempre a pessoa papel a gente pode ter mais de um podemos ser ali como o diretor de SECOM podemos ser o juiz podemos ser o plantonista o distribuidor temos várias formas de se articular dentro do PJE mas sempre seremos a mesma pessoa nós temos duas formas básicas de olhar o PJE nós temos a visão macro ali da unidade inteira e temos o processo propriamente dito então quando nós olhamos aqui quando nós olhamos aqui nessa tabela nós estamos olhando o processo o processo inteiro um minutinho só eu quero ir para a minha unidade que fica mais fácil de ver do que no tribunal então aqui eu estou na minha na minha vara na terceira nós temos aqui uma visão geral do da unidade onde nós conseguimos e e quando entramos no processo propriamente dito nós abrimos uma uma nova janela que olhamos para o processo e aí então são duas visões totalmente diferentes aonde cada uma tem a sua a sua forma de a gente fazer uma gestão os fluxos já foi já foi explicado também mas é importante a gente realçar que esse conjunto de tarefas formam fluxo apenas por conveniência do do gestor que traz ali fluxos concentrados ou fluxos simplificados ou fluxos amplos por conta até de gestão é simplesmente uma opção e não aquela não uma obrigação é uma necessidade o PJS fosse um edifício fosse um prédio ele seria construído pelo CNJ e nós faríamos a disposição de cada andar conforme a nossa intenção essa esses são os fluxos isso compete a cada TRF fazer essa sequência de atos ali automatizados para olhar os seus processos é uma questão apenas de organização e eles tem essa necessidade essa estrutura o doutor Caio já já disse no futuro nós vamos mudar isso aqui mas hoje nós temos essa interface de olhar o PJS só de uma forma olhar primeiro os fluxos em colchetes e as tarefas em ordem em ordem alfabética isso para quem olha assim em termos de para quem olha não consegue entender direito eu eu tive muita dificuldade no começo em olhar qual era a sequência lógica de como que isso é ordenado na verdade ele é ordenado primeiro pela letra pelos colchetes que são os fluxos e depois pela ordem alfabética mas não pela ordem de importância de relevância de como como que cada tarefa ela é ela é importante numa sequência lógica isso ainda a gente precisa melhorar mas nós estamos estamos no caminho disso penso eu então isso me levou a fazer essa a essa análise aqui do fluxo simplificado porque isso acontece na maioria dos casos o processo ele tem uma petição ou alguma coisa algum interesse mas na maioria das vezes uma petição que ele entra ele vai para a triagem ele vai para a análise de secretaria ele é despachada minutada ela é cumprida avaliado o que foi determinado ela é comunicado faz as expedições se tiver alguma expedição a fazer como mandados como alguma coisa bacem jude como alguma coisa assim as comunicações são importantíssimas para saber as partes terem ciência do que está acontecendo no processo e o processo vai para o prazo em curso então o prazo em curso sempre é a última a última situação do processo aonde tudo que tinha que ser feito já foi feito e está aguardando a manifestação da parte então fiz essa fluxo mostrando que ele é sempre cíclico porque ele precisa entrar e sair do fluxo e que cada vez que ele precisa se movimentar ele ele é feito dessa feito dessa forma só que eu vou ter que descompartilhar porque sumiu o meu sumiu deve ter fechado o powerpoint fechou o powerpoint eu vou abrir novamente já aconteceu isso em outras em outras vezes eu vou buscá-lo aqui mas já está aqui já já localizei só que preciso voltar para compartilhar a tela agora sim dente de percurso acontece isso não tem muito jeito eu tento fazer essas telas o mais leve possível exatamente para não dar esse problema mas essas coisinhas de de fazer sumir a tela é a que dá o problema então eu estava aqui nas principais tarefas entender essas tarefas elas são a base de uma boa uma boa análise do fluxo de como de como isso é processado dentro dentro da unidade a análise de secretaria como o próprio nome diz ela está fora do gabinete e principalmente nas turmas e são coisas que não se comunicam muito mais difícil de se olhar na secretaria da turma e na secretaria de turmas reforçais e de turma do tribunal então a gente praticamente não vê isso a gente a gente olha no gabinete só o que está aqui minutar então é importante isso aqui está bem bem organizado bem determinado o fluxo a gente chamava isso nem sei se chama agora mas na época se chamava o fluxo expandido exatamente o fluxo do GF de São Paulo porque ele é enorme são 14 unidades milhares de processos onde o gestor ali do PJE entendeu que era melhor distribuir em pequenos fluxos e assim foram feitos mas o fluxo é o mesmo podia ser um fluxo um só só que seria totalmente anacrônico cuidar tudo num fluxo simplificado foram feitos fluxos menores para que cada fluxo ficasse ali um microsistema dentro dele sempre daquela forma cíclica de passar pela análise de secretaria de minutar de cumprimento da decisão do expediente e do prazo e do prazo do prazo em curso então todos eles tem a mesma característica são só divididos em pequenos em pequenos fluxos já na tarefa do gabinete ele muda um pouco porque tanto na turma recursal quanto nas turmas do TRF a secretaria ela é totalmente distinta da unidade a gente não consegue não consegue olhar o que a gente consegue ver aqui são novas tarefas mas tarefas só do gabinete que são os processos a triagem do gabinete que está ali para receber os processos os recebidos da unidade processante os recebidos por barcos e as tarefas de passagem de autos são analisar tipo de decisão a proferir e revisar isso aqui equivale ao antigo escaninho são os nossos atuais escaninhos eletrônicos o processo fica aguardando ali o que que vai ser feito então por isso que a triagem ela é muito importante porque se você não fizer triagem aqui você vai fazer aqui e aí o processo fica ali dois anos aguardando a triagem quando você vê você não intimou o MP você não não tem mídia dos autos então a triagem é importante tem que ser efetiva a gestão tem que ser efetiva a edição de minutas aqui propriamente o processo está na mesa do servidor a mesa eletrônica como eu chamo mas ele está na mesa ou ele está na mesa do juiz ou ele está na mesa do servidor propriamente porque é onde está o editor de texto onde as tarefas que tem edição de minutas são possíveis e aqui estão as assinaturas onde o processo vai para para ou para o juiz ou para o magistrado ou nos atos ordinatórios para quem for para assinar então essa visão no meu modo de ver ela é uma visão macro para você enxergar como o processo anda e quando você vai lá para a sua para a sua tela você consegue observar observar bem como que as tarefas estão aqui aqui no tribunal por exemplo então quando eu vejo analisar tipo analisar tipo de decisão a proferir aqui é o escaninho estão aguardando processos para para fazer essa essa análise então a gente tem que confiar muito aqui na triagem olha a triagem a triagem está certinha se a triagem for mal feita eu só vou descobrir esse processo daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos que tem algum problema então o quanto que é importante essa gestão estar concatenada com a equipe a equipe saber todas essas funções são importantes só realçar aqui que as tarefas elas estão dentro dos fluxos e os fluxos dentro dos colchetes só para e dentro de uma ordem alfabética vou fazer só um parênteses aqui das tarefas que são mais importantes a distribuição a tarefa de triagem que nós acabamos de falar sobre isso quanto que é importante fazer uma efetiva triagem não só uma passagem de alta a análise de secretaria que se divide em duas tarefas importantíssimas a tarefa analisar manifestação parcial e a tarefa aqui de análise de secretaria o que diferencia uma da outra é que aqui ainda há prazos em aberto para uma das partes para outra parte e aqui o prazo já está concluído aqui não se tem mais prazos a ser cumprido então você pode fazer uma gestão aqui se você está com muito processo atolado você pode devolver o processo aqui para o prazo em curso e ganhar uns dias a mais é uma forma de gestão se você não tem muitos processos e aqui a tarefa analisada de secretaria está sossegado você pode acelerar o prazo é muito comum um advogado do previdenciário sair o despacho dez minutos depois tem uma petição lá já pronta para ser analisado então é uma forma de você fazer gestão como você deve fazer a liderança deve deve dar qual é o toque se a se a secretaria ou o gabinete estão muito atolados você pode diminuir esse ritmo você pode jogar para trás cada petição que vai chegando você vai diminuindo porque são quinze dias úteis cinco dias úteis que você ganha e você administra esse tempo não entra no ritmo da parte se você entrar no ritmo da parte ele quer que o negócio ande ele quer que o negócio vá cada vez mais e você vai entrando naquilo então é importante que essa orientação seja dada ao servidor que está atuando nessas tarefas qual a orientação que o líder e o gestor faz para isso é para acelerar e parar tudo no gabinete e depois ficar difícil para cumprir ou é melhor ir voltando só chamo atenção longe de querer dar uma orientação do que deve ser feito só estou dizendo que há opções possíveis para se fazer essa gestão para não criar gargalos os gargalos são isso chega rápido e para em algum lugar o minutar conclusão a tarefa minutar e assinar é onde muitas vezes acontece ali a efetiva análise dos despachos de decisões do do acordo aonde se faz a análise efetiva do processo o que eu tenho observado nesses anos é que o PJE ele cumpriu muito a missão dele de colocar o processo onde ele deveria estar que é concluso na mão do juiz ou na mão do servidor para analisar então não é não é nenhum problema o processo estar nessa tarefa o problema é a quantidade dele estar todos ao mesmo tempo então precisa ser avaliado se precisa ter melhores melhores modelos mais mais pessoas mais treinamento uma forma de triagem diferente e e com que isso seja é dado a dado a sua devida análise na forma correta muitas vezes é uma questão simples como é só uma ciência isso a gente vai falar um pouquinho adiante aqui mas é importante a gente analisar de ficar nessa tarefa o que realmente for despachado e o que não for já já ser tratado lá na tarefa anterior às vezes é uma petição de simples ciência não precisa ir lá concluso para sentença para despacho não precisa passar para a secretaria já faz aqui olhou o que é já tira já tira dali o processo o avaliar determinações também a mesma coisa muitas vezes se para ali o processo se anda rápido até ali depois ali para para expedir para intimar analisar o porquê disso a expedição também é mais simples mas também a expedição e comunicação e a tarefa do prazo em curso onde eu falo aqui que é sempre a melhor situação do processo porque o processo está com a parte ele o processo tecnicamente não está nem na vara não está nem na unidade já nas turmas também fazer a triagem analisando todo o processo tem que ficar pronto para ser sentenciado para ser analisado e olhar todas colocar etiquetas lançar tudo que for possível para para que quando o processo for tirado ali do escaninho eletrônico daquela tarefa para que ele já seja efetivamente analisado e aí ele vai ser analisado nesse tipo de decisão a proferir o minutário também aqui não tem muita complexidade mas é onde onde é preparado a minuta a gente vai falar de mais de modelos quanto a isso o agrupador o agrupador para quem trabalha com isso é uma ferramenta os agrupadores o principal dele que eu eu entendo é o de documentos não lidos esse é o mais importante esse aqui equivale esse documento dos documentos não lidos equivale ao antigo aquela aquela caixinha de petições de petições que chegava e a gente pegava o final da tarde lá e fazia a distribuição esse é o agrupador ele não é tarefa ele não é ele não tem uma função específica você pode fazer isso pelas tarefas mas se você usar o agrupador ele tem uma vantagem enorme de deixar o trabalho em dia de tudo que chega você consegue então você pode colocar aqui desde sempre e aí você vai olhar e saber o que está entrando porque você consegue trabalhar por aqui já você já consegue despachar com ele com ele aqui então não vou entrar em detalhes aqui mas você já consegue tirar o processo daqui é simples é uma ciência é uma coisa que você já pode mandar para o tribunal você não precisa deixar o processo lá na tarefa para você depois despachar então isso dá uma agilidade enorme eu converso muito com o meu diretor quanto a isso e ele fala que o agrupador é uma ferramenta que ele não abre mão e ele exige que seja que seja que seja porque cada um vai pegando inclusive ele ele vai usando ali já sabe esse treinamento já vai fazendo já vai sendo já vai passando adiante de que não precisa esperar o processo ser movimentado lá pela lá pela tarefa dá uma agilidade muito grande isso aqui é aquele ganho que eu falei aquele ganho que eu falei marginais você ganha minutos aqui e ao final de um ano você percebe o quanto que você conseguiu no mesmo tempo de trabalho com a mesma energia com a mesma estrutura física e de pessoas você consegue fazer mais você consegue analisar mais e ao final do dia o que importa nós vamos trabalhar não vamos escolher trabalho quanto mais você consegue analisar sem sair da sua da sua rotina é isso e eficiência você vai somando só e ao final de um ano você você ganhou em eficiência vamos falar um pouco agora de ferramentas do propriamente do PJE onde o PJE ele traz ele tem um monte de dados dados assim o PJE é uma prateleira eletrônica eu falo onde você puxa os dados e você olha o que você quer ali você tem PDF você tem texto você tem áudio você tem tanta coisa cada um cada dado que você precisa trabalhar com eles você precisa olhar você precisa fazer a sua a sua interação com esses dados e saber como tratá-los como e até como recuperar esses dados como você diante de tantas informações o que você pode fazer aqui você vai usar exatamente por filtros o PJE ele tem uma possibilidade enorme de você usar os filtros e tudo é filtro se você olhar pesquisar por exemplo consulta isso aqui é um filtro em cada em cada processo em cada caixa dessa aqui é um filtro então você consegue procurar por classes você consegue por agravo de instrumento por exemplo se você vai sentenciar aqui no nosso caso só procurar por agravo de instrumento você consegue usar pela pela classe do processo você consegue filtrando por etiquetas também você pode pesquisar aqui o quanto que você quer é uma gama enorme de filtros que eu recomendo que se faça uma se mexa nele se utilize se vá lá se pensar entenda como a funcionalidade ela dá porque essas ferramentas elas acabam sim ajudando bastante na sua forma de na sua forma de trabalhar porque elas agilizam as informações que você busca e filtra conforme o que você quer as etiquetas falar numa ferramenta extremamente importante na verdade são dados rastreáveis que você joga dentro do processo o que a gente chama em outros programas de hashtag você consegue rastrear alguma coisa com base nessa dessas informações ela tem uma utilidade enorme ontem a Ana mostrou como que a etiqueta ela ela tem uma uma função de te auxiliar e ela pode ser jogada diretamente pelo editor você pode criar e você pode incluí-las por lote e por mágica diversos parâmetros eu vou comentar algumas aqui a primeira delas é pra elas aparecerem aqui nas minhas tarefas quando você seleciona uma etiqueta favorita você 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 faz com que ela apareça naquela forma aqui no então eu criei essa etiqueta no gabinete da turma chamada magistrado e eu a favoritei deixei a estrela amarela pra que todo o processo que é de meu de interesse eu quero acompanhá-lo a partir do momento que eu debrucei com aquele processo eu quero saber o que que ele foi feito e onde ele foi parar então eu jogo a etiqueta e ele vai aparecer aqui ele vai aparecer em qual tarefa que ele está e quantos tem na tarefa então se eu colocar aqui minutar decisão vai aparecer aqui o processo magistrado e normalmente ele está com uma uma recomendação em lembrete então é uma forma de gestão de você saber o que você determinou e aonde o processo está essa é uma ferramenta de excelência também nós podemos usar as etiquetas diversas coisas mas uma outra etiqueta que chama muita atenção é a etiqueta automática as etiquetas automáticas elas têm uma característica que elas podem ser colocadas para trás em processos que já existem ou processos que vão chegar de forma automática acontecer alguma coisa no processo a etiqueta é lançada e a automação ela vem aqui então vamos criar uma etiqueta que se você criar etiqueta aqui só com um nome pronto essa etiqueta está criada mas se você quiser automatizá-la você pode usar colocando uma sequência para final final 2 por exemplo então se você colocar final 2 aqui agregá-la adicioná-la e colocá-la como como salvar todo o processo final 2 vai levar essa etiqueta pode ser o nome de um pode ser o nome de um servidor por exemplo se você quiser colocar um assunto aqui específico você pode colocar uma classe judicial aqui se você quiser colocar uma distribuição inicial e final por exemplo eu quero pegar todos os processos que tenham mais de 60 dias de distribuição na turma entre 60 e 180 dias então você coloca a data inicial aqui redistribuição você vincula adiciona coloca a data final dos 60 dias ou dos 180 vincula e aqui você vai nessa na sua etiqueta e você vai colocar para trás quando você colocar para trás você vai selecionar a sua etiqueta vamos supor que seja essa aqui ela vai aparecer aqui e você vai jogar do fazer a mágica fazer a mágica é aplicar a etiqueta nos processos que já estão no seu banco de dados nada mais é do que isso ele serve para você aplicar a etiqueta para trás agora se a etiqueta é para frente você vai jogar para os processos que chegam chegam por exemplo e aí MP por exemplo MPF você quer que todo processo que seja cadastrado seja do MPF você joga o CNPJ aqui do do MPF ou da defensoria pública você coloca lá MPF defensoria pública você vincula adiciona dá o ok então cada vez que o processo o sistema entender que tem um CNPJ que você tem interesse ele joga a etiqueta isso também serve por exemplo para prioridades como réu preso é muito comum chegar o processo distribuído lá com réu preso se alguém fez o checkbox lá que existe um réu preso automaticamente vai sair uma etiqueta um réu preso ou com menor todas essas essas informações estão aqui na parte da distribuição na parte da atermação lá na parte do começo quando o processo vai ser distribuído se você criar uma etiqueta automática para cada um desses aqui ele vai aparecer no processo como automático essa é a ideia da etiqueta nas tarefas por exemplo eu tenho uma eu tenho uma etiqueta do na tarefa minutar sentença quando o processo chega na unidade minutar sentença na tarefa minutar sentença é lançada uma etiqueta assim fazer a triagem e toda sexta-feira e toda sexta-feira deixa eu ver se tem aqui fazer a triagem essa etiqueta fazer a triagem Gab isso quer dizer que o processo veio para o minutar sentença e foi automaticamente lançado toda sexta-feira a gente faz essa triagem e já distribui o processo o que é meu o que é do meu oficial de gabinete o que é do estagiário então isso se a gente conseguir vencer o processo antes de toda aquela carga que foi distribuída na sexta-feira se a gente conseguir fazer antes a gente pega antes mas ficou agendado que toda sexta-feira a gente faz a triagem e assim cada um já sabe o que é o acervo de cada um durante a semana o que tem que ser minutado basicamente a etiqueta ela tem essa essa as etiquetas automáticas elas tem essa essa finalidade que eu reputo que é muito boa os lembretes os lembretes também são uma ferramenta muito interessante o lembrete ele tem o lembrete do processo dentro do processo e o lembrete da capa do processo eu falo da capa porque aqueles antigos ainda mexiam com tinha lembrete na capa ali penhora no rosto dos altos aquelas fitinhas todos aqueles detalhes que a gente fazia e eram informações pra gente nada mas é do que isso aqui ó perdão aqui esse é o alfinete aonde você cria se você clicar nele ele abre uma aba nova aonde você põe adicionar o que que é isso aqui isso aqui se você quiser restringir o acesso pra alguém coisa de operação policial onde você quer uma pessoa que veja só o juiz mas não vai usar muito isso aqui se for usar é muito restrito normalmente você adiciona adiciona pra todo mundo ver então tá adicionado e aqui você lança a sua informação com até 250 caracteres e já dá o salvar a partir que der o salvar você tem que recarregar a tela pra ele aparecer ele fica aqui mas ele fica na capa do processo ele fica aqui inclusão tarefa você consegue olhar por aqui então você consegue ter uma você quer deixar uma coisa incutida ali com o servidor e uma informação específica e tem um lembrete também dentro dos autos aí você põe o lembrete no documento num documento específico que é isso aqui vamos pegar qualquer vamos supor que aqui seja um documento importante aqui é a mesma coisa vai ter um lembrete também você quer fazer uma é muito comum isso aqui em documento PDF em presentas folhas aqueles documentos digitalizados que o processo era físico ou que a folha é grande você põe o adicionar e você coloca aqui folha 121 sentença você fica muito mais fácil você ganha tempo você já olhou você já parou você já abriu custa fazer um lembrete pra quem vem e olha isso eu faço orientação nos nos meus gabinetes de que quem olhou o processo é e faça essa essa recomendação porque fica muito mais fácil olhar posteriormente como que pra quem pega eu não tenho que olhar tudo novamente você ganha tempo o tempo como eu disse é uma variável que a gente não controla então aqui aqui é o momento de você de você ganhar a sua a sua eficiência e aí você já vai direto ali e olha e olha isso é um um lembrete nos autos ele tem essa essa informação muito fácil e ali você põe o que você quiser então falei do lembrete no documento e o lembrete na capa dos autos que forma aquela estrela amarela na verdade no é aqui no documento ele vai ficar ele vai ficar de uma forma diferente ele vai ficar amarelado acho que foi unificado as duas cores antes ficava em cores diferentes a pesquisa de decisões isso também é uma ferramenta importante quando você está minutando vai aparecer a edição de a edição de a edição do texto deixa eu ver onde eu estou na edição de texto é importante aqui com uma possibilidade de editar essa pesquisa de documentos aqui essa pesquisa de documentos ela pesquisa qualquer palavra do banco de dados do do PJE tem que estar em modo edição mas eu não estou conseguindo editar aqui porque eu estou passar para cá eu estou com o banco de dados na vara mas eu não tenho acesso a vara editar tem que estar em modo edição aí ele vai aparecer agora sim aqui aqui você consegue pesquisar sentença de outros colegas por exemplo achar modelos prontos já de decisões alguém já decidiu alguma coisa então se você jogar tipo aqui de decisão você sugere é que eu você sugere o tipo de decisão que você quer por exemplo sentença você refina aqui por isso e aí você joga a palavra que você quer aqui vai aparecer diversas e vai você copia e cola para a sua para o seu texto então isso é uma ferramenta excelente alguém sempre já decidiu alguma coisa dificilmente você é o primeiro a decidir normalmente quem está na capital dificilmente você pega ser o primeiro é um universo muito grande para você ser premiado com o primeiro processo que vai ser despachado no seu tribunal normalmente alguém já despachou então que você vai copiar mas que você vai ter uma ideia do que foi feito e ali você consegue pelo menos partir do zero sair daquela daquela primeira situação e a situação dos modelos que eu reputo que é um dos pilares da eficiência você usar o modelo eu tive o problema aqui com a minha esposa que ela é juíza do GF e agora é juíza da turma não precisa dizer que ela ficou muito muito brava com a mudança do XGF para o PJE porque ela trabalhava 20 anos no XGF e ela odiou no primeiro momento o PJE porque ela nunca trabalhava e isso é normal difícil é aquilo que a gente não sabe fazer e fácil é aquilo que a gente sabe transformar o difícil em fácil é uma jornada e ela foi aprendendo e falei dos modelos para ela e ela percebeu que os modelos realmente fazem a diferença quando você tem você você tem os modelos criados dentro da da unidade e os modelos depois você só abre por aqui e puxa o modelo que você quiser é fascinante aqui você pode criar os modelos por aqui e é uma coisa simples de se criar os modelos você pode copiar você abre um modelo aqui e pode copiar até de outra unidade mas você pode você pode abrir um modelo ou copiar você copia as strings aqui isso aqui é importantíssimo isso aqui tem que estar pronto você dá um ctrl a c c c você já copiou o modelo você parte para um novo modelo você cria um novo modelo e pronto o modelo já está só tomar cuidado para se for decisão tem que ser chamada decisão senão ele não abre lá como decisão se você jogar aqui alvará e for abrir como decisão ele não vai abrir você está com a tela pronta aqui para modelar fazer uma decisão ele só vai abrir modelos de decisão se você está com a tela pronta para despachar é só despacho se é sentença é só sentença você tem que ter essa 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 preocupação de colocar com nomes de uma forma correta para não para não ter dificuldade na hora de de abrir o modelo e por fim deixa eu só me achar onde é que eu estava aqui eu preciso eu preciso estar no tribunal isso e por fim existe um modelo que os colegas vão falar amanhã é sobre o PJE mais R que é um modelo muito legal que que não é modelo de não é modelo de sentença mas é modelo de parágrafos que eu chamo assim eles não chamam dessa forma mas é um modelo de parágrafos o que é um modelo de parágrafos você não precisa ter aquelas strings toda aquela informação do processo é basicamente aquele que você colhe e copia do Word lá da seguinte forma vou fazer uma uma um modelo rapidinho aqui mas você já tem um modelo previamente você já tem um modelo previamente estabelecido que você fez lá nos modelos eles vão explicar amanhã melhor isso aqui e você quer lançar só aquela parte daquele modelo então você vai aqui procurar modelo esse modelo de procurar que não é o modelo é o modelo que tem as strings que tem o cabeçalho esse modelo eu chamo modelo de parágrafo que é só uma pequena pequeno texto que você vai copiar então aqui você pode visualizar o modelo para você ver se é isso mesmo eu chamo aqui por exemplo doença pré-existente você está lá dentro do seu modelo está fazendo a sua minuta aí você precisa daquela parte eu não quero abrir o Word então eu vou pegar visualizar é isso mesmo é isso aqui que eu quero é só uma parte pequena então você vem aqui pronto aplicar você jogou o modelo para dentro vou jogar aqui o modelo está aqui dentro é um modelo dentro do modelo então você acabou de jogar o modelo aqui e aí você consegue trabalhar com dezenas centenas de modelos eles vão falar amanhã melhor sobre isso mas eu acho fantástico essa parte de modelos de parágrafos eu chamo que é modelo dentro de modelo que ajudam muito também você não ficar pegando do Word ou fazendo aqueles modelos muito grandes e depois você tem que ir tirando então esse modelo ele ajuda a fazer essa essa dinâmica e feito isso meus colegas eu acho que eu chego ao final da minha exposição sei que cansei um pouco sobre sobre esse tema mas o tema de gestão ele é fantástico porque essa gestão aplicada é pragmática ela melhora o nosso trabalho ela ajuda muito com pequenos detalhes você ter ganhos efetivos chamados ganhos marginais ganhos de centavos que ao final de um ano você tem lá uma fortuna e agradeço a atenção e coloco aqui totalmente à disposição de vocês e mais uma vez reafirmo quanto que é importante esse trabalho de compartilharmos informações isso é uma forma de gestão também de a gente compartilhar conhecimento onde todos crescem muito obrigado nós que agradecemos Denilson foi excelente como sempre a sua fala eu não achei nada longa não podia ficar aqui mais um tempão te ouvindo que sempre a gente sempre aprende bastante sempre traz algumas pílulas de sabedoria prática muito importantes faz muitas referências interessantes consegue desbravar para nós os segredos do PJE mostrar como a gente pode usar o PJE em nosso favor um aspecto muito importante da sua fala que eu acho que talvez fosse até o aspecto central eu acho que é fantástico a forma como você coloca isso e se encaixa como uma luva no programa desse curso como um todo é o papel fundamental das pessoas como você bem falou no início o sistema não vai fazer nada por nós nós é que vamos conseguir usar o sistema da forma adequada ele é uma ferramenta então se nós não estivermos com a mentalidade certa se nós não soubermos abraçar o sistema e usá-lo a nosso favor a gente vai ficar sofrendo eu acho que desnecessariamente e eu queria dizer para as pessoas aqui que o doutor José Denilson na verdade ele tem um curso inteiro com esse tema da gestão ele conseguiu aqui condensar para nós fez essa gentileza aqui para poder para nós podermos integrá-lo nesse curso que nós achamos nós que organizamos achamos que era fundamental tê-lo aqui conosco ele conseguiu condensar esse conteúdo muito denso em apenas uma hora e meia aqui é muito curto o curso dele eu acho que tem 20 ou 30 horas e até queria sugerir publicamente que da próxima vez o seu curso fosse aberto para as outras regiões também que eu acho que nós temos o privilégio de eu mesmo já fiz o seu curso acho que a maioria aqui já deve ter feito nós temos aqui o privilégio de poder assistir o seu curso e as outras regiões ainda não tem então eu acho que seria interessante e deixo registrada essa sugestão pública aqui eu queria só eu vou passar aqui as perguntas eu estou acompanhando no chat nós temos perguntas interessantes sugestões também e vamos passar porque nós temos tempo para isso mas eu queria só fazer um ou dois comentários aqui antes de passar as perguntas rapidamente a título de complementação daquilo que o doutor Denilson falou novamente em relação a essa centralidade das pessoas o Elon Musk aliás o Walter Isaacson que é um biógrafo famoso lá nos Estados Unidos ele publica a biografia de várias figuras importantes vamos dizer principalmente dos Estados Unidos mas figuras importantes também mundialmente a biografia do Leonardo da Vinci biografia dentro dos Estados Unidos do Steve Jobs do Benjamin Franklin enfim tem várias figuras tem o Albert Einstein também que ele biografou e ele publicou uma biografia do Elon Musk recentemente nessa biografia tem dois capítulos que eu acho que são bem interessantes um que se chama desautomação e outro que se chama desrobotização nesses capítulos ele mostra que para ele conseguir alcançar a produtividade que ele queria na fábrica da Tesla lá na Califórnia ele tinha que passar de qualquer jeito de 1.500 veículos por semana ou por mês não lembro é por mês provavelmente a 5.000 ou seja tinha que mais que triplicar a produtividade e ele só conseguiu fazer isso desautomatizando e desrobotizando várias etapas ali dentro da esteira de produção da Tesla isso é contra intuitivo hoje para nós que vamos dizer assim levamos tanto em consideração a tecnologia mas isso na verdade reforça muito o argumento do doutor Denilson de que a tecnologia não vai resolver tudo a gente precisa ter a sabedoria de muitas vezes reconhecer o nosso papel porque a tecnologia esse exemplo da Lomans que é ilustrativo porque a tecnologia pode prejudicar até o andamento do trabalho se a gente quiser automatizar tudo muitas vezes o trabalho vai ficar pior a gente consegue às vezes render mais ter mais eficiência quando nós atentamos para a importância do ser humano nessa história toda e aí eu acho que tem algo também importantíssimo aqui que o doutor José Denilson falou que é a conexão dessa gestão com os processos de trabalho com o BPM com a gestão por processo de trabalho e é isso que o PJ nos traz e isso também é o que no âmbito dos juizados nós conseguimos vamos dizer assim condensar na figura dos comitês gestores dos processos de trabalho esses comitês gestores eles começaram a operar no final de 2022 sofreram uma reestruturação agora do final de 2023 para início de 2024 até vamos ter uma reunião conjunta deles na semana que vem é para inaugurar essa nova fase mas esses comitês gestores eles pensam o trabalho no PJE dessa forma holística que o doutor José Denilson passou para nós hoje e são vamos dizer assim o lugar adequado me parece justamente para repensar até os fluxos do PJE levar sugestões para o pessoal da TI porque nesse contexto a coisa de fato é pensada de forma holística e não daquela forma vamos dizer assim radical de que tudo tem que ser automatizado a qualquer custo ou de que a máquina vai fazer tudo por nós que é uma visão completamente equivocada a figura do gestor ela sempre vai ser essencial e as pessoas sempre vão ser essenciais não tem como tirar o ser humano da equação e não tem como tirar o ser humano do ponto principal do lugar principal dentro dessa gestão que o doutor Denilson muito bem nos expôs então só queria fazer essa observação pedindo licença ao doutor José Denilson porque essas ideias foram surgindo aqui ao longo da exposição dele até dá vontade de falar muitas outras coisas mas eu não vou fazer isso porque eu quero passar logo as perguntas então a nossa querida colega Marília Reck Gomes de Aguilar Leonel Ferreira que sempre está conosco aqui sempre muito presente a gente gosta sempre muito de tê-la aqui ela sempre contribui muito com os juizados em geral ela coloca aqui a seguinte pergunta para você Denilson você poderia indicar como retirar a etiqueta de favorito? Olá Marília tudo bom? Marília já fez o curso acho que mais de uma vez está sempre com a gente para retirar a etiqueta de favorito é só clicar de novo na mesma na mesma estrela se essa é a pergunta de como desfavoritar a etiqueta é só aplicar só clicar novamente no mesmo lugar onde você clicou para favoritar dá mais um clique ela deixa de ser favorita e se torna uma etiqueta comum maravilha o Vinícius Wagner de Oliveira lá do Jeff de Barueri ele fez uma sugestão muito interessante que é transformar esses conhecimentos aqui do tipo do que o doutor Denilson nos passou hoje em pequenos vídeos curtos de até 60 segundos que nós poderíamos colocar no YouTube eu acho que essa sua sugestão Vinícius poderia nós podemos encaminhar ao pessoal da Agis que cuida da documentação lá dos tutoriais do PJE e até quando eu li aqui sua sugestão me veio a ideia por exemplo de transformar aqueles tutoriais que o pessoal da Agis faz em vídeos porque a gente tem os tutoriais relativamente curtos pontuais em PDF que eles divulgam para nós mas se fosse em vídeo seria talvez bem melhor hoje em dia acho que as pessoas preferem muito assistir aos vídeos a ler um texto não sei se felizmente ou infelizmente mas é a realidade Caio o pessoal do PJE mais R onde você faz parte eles estão com uma iniciativa muito legal todas aquelas ferramentas que estão lá nas extensões já tem o i lá que você clica já sai um vídeo achei muito legal é muito legal aquilo lá surgiu da seguinte ideia eu faço parte da equipe lá do PJE PJE mais R e aí foram feitos tutoriais grandes extensos como esse de hoje também vou chamar de um tutorial qualificado mas muito grande também e aí a gente fez recortes e fomos transformando nessas pílulas nos modos do que o Vinícius sugeriu isso eu acho uma ideia fantástica e realmente acho que poderia vincular o próprio sistema do lado de cada funcionalidade tem ali um iconezinho que você clica e tem acesso ao vídeo também eu acho que é o caminho realmente bom aí a Daniela de Almeida Basílio Gonçalves Veiga até sugeriu aqui alguns temas interessantes o Juro Augusto Costa Figueiredo perguntou a quem podemos encaminhar dúvidas sobre a automação de etiquetas gostaria de saber se é possível aplicar as etiquetas a processos iniciados em zero e terminados em um por exemplo você me permite Danielson eu posso responder isso aqui dizendo claro para o Júlio Júlio encaminha sempre abre um chamado porque esse chamado ao pessoal da TI é distribuído internamente lá para a pessoa correta mas salvo engano né Danielson acho que não dá para criar as etiquetas na automação pelo final do processo você mesmo mostrou lá que não tem essa opção não dá sim dá para criar como é que faz é daquela forma de se jogar o número do processo você joga lá por exemplo cria a etiqueta final 1 aí você abre o número do processo aí você joga ali a sequência 1 você jogou 1 e e vincula cria dá o ok se você quiser jogar para trás você faz a mágica se você quiser jogar para frente todos os os processos eles vão vão jogar com o final vão entrar com o final 1 então normalmente você usa para trás para você fazer algum gerenciamento ele pega o final aquele final antes dos dígitos é antes dos dígitos você só joga 1 se você quiser colocar numa etiqueta específica numa tarefa específica por exemplo entrou o processo na tarefa triagem e e é você quer que seja o final 1 para não ficar com muitas etiquetas você usa procura tarefa triagem e coloca incluir e aí depois você coloca número do processo final 1 só joga 1 naquela parte naquela parte do box você joga final 1 e dá incluir novamente pronto toda vez que o processo entrar na tarefa que tenha final 1 aquela etiqueta vai e assim você tem que criar uma para o 2 para o 3 para o 4 espetacular olha uma coisa nova que eu acabei de aprender e eu acho que vai ser muito boa ali para o Júlio porque isso aqui muitas horas usam esse tipo de organização por final então fica mais fácil depois de fazer o filtro se você quiser também usar assim 0, 1 se for de 0 a 5 por exemplo de 1 a 5 você coloca 1,2 0,3 0,4 aí você coloca a etiqueta final de 1 a 5 também é de a 6 fantástico qualquer coisa como que ele poderia tirar dúvidas sobre isso se ele não conseguir fazer pode me chamar ou no quem for daqui da região tem o o TINS atendo todo mundo gosto das dúvidas fico à disposição de quem quem precisar obrigado Daniel deixa eu a Adriana a nossa colega também Adriana Delbonitarico aqui do Jeff de São Paulo não sei se ela continua aqui que a gente já estourou o tempo alguns tiveram que sair no meio a gente novamente assim foi um sucesso aqui o dia de hoje estamos com mais de 300 participantes aqui simultaneamente na sala mas como é normal aqui a partir do meio dia começa a baixar porque o pessoal tem seus compromissos né mas ela falou que poderia compartilhar até ela mais eu não entendi não entendi não sei se a Adriana está se estiver pode esclarecer Adriana a gente tira dúvida com o Denilson talvez seja a do PJ do PJI mais ela colocou tela mais bom esse recurso de automação de etiquetas aqui agora o Juliano Silveira Camargo esse recurso de automação de etiquetas é bastante útil mas nós aqui no núcleo 4.0 nos vimos frente a um problema onde não era possível usar no filtro de automação o cargo judicial primeiro segundo juízo etc apenas a jurisdição fazendo com que tenhamos que vincular manualmente o processo ao juiz correto fica a sugestão para incluírem também a possibilidade de usar o campo de cargo judicial para a criação das etiquetas de forma automatizada não é possível assim como é que é o nome dele é o Juliano Silveira Camargo ô Juliano se você puder me ligar mais tarde me mandar um zap estou à disposição para ajudá-los isso aí é muito importante principalmente no juiz 4.0 que é uma coisa nova eu te dou uma ajuda na criação dessa etiqueta pode me ligar ótimo agora nós temos aqui deixa eu ver a Úrsula Filartiga Henning que é a se não me engano a diretora das turmas recursais do Mato Grosso do Sul ela nos diz aqui a visualização do lembrete fica restrita ao usuário interno certo? sim sim no usuário interno usuário interno aí você pode inclusive Úrsula especificar até um grupo menor se você quiser se você quiser não é isso Denilson aquela tela que você mostrou aí à direita isso até uma pessoa só ou até só você mesmo às vezes você faz uma menção só para você em processos sigilosos de operação por exemplo às vezes você faz uma recomendação para você mesmo e aí você pode deixar você coloca só seu próprio nome ou para um grupo de pessoas até mesmo para o tribunal para a próxima fase quando é a visualização ampla ele segue para o próximo para a próxima etapa do processo aí a Luciana Gomes espera Coutinho diz que foi excelente a explanação William Elias da Cruz diz aqui também dá os parabéns pela explanação e ele sugere criar estatísticas para que o gestor da unidade possa observar outras unidades para parâmetros de como estão os trabalhos desenvolvidos mas isso William isso a gente já tem no BI vamos dizer assim o BI ele faz justamente isso permite você fazer comparações inclusive você pode selecionar várias unidades do BI ao mesmo tempo exatamente as que você quiser você usa lá com a tecla control pressionada você vai clicando ali quais unidades você quer selecionar você pode comparar com quais você quiser aí a nossa colega Eliana Rita Maia de Pierro também parabeniza diz que foi sensacional a exposição aí o William vem de novo aqui vejo que o agrupador é muito aberto se o usuário no momento do cadastramento de informações não cadastrar corretamente teremos muitas variáveis muitos usuários cadastram a petição como recurso é mais um comentário diz que devemos aprimorar os agrupadores nós devemos sempre aprimorar tudo é por isso que existem os comitês gestores então que são mais uma vamos dizer assim uma ferramenta esses comitês gestores mais uma ferramenta institucional para nos ajudar a aperfeiçoar o sistema é verdade mas sempre tem as pessoas que usam o sistema de forma errada mesmo por ignorância por má vontade mas a maioria usa o sistema certinho então o que é exceção não pode se tornar regra eu acredito que quem erra o agrupador quem erra a informação do tipo de coisa ele é muito pequeno para ter que subverter toda a ordem pelo menos eu que acompanho posso estar errado mas normalmente a pessoa coloca contra as razões mesmo e é fácil de você identificar quando é contra as razões você clica dois cliques ali manda para o tribunal o William também continua aqui o gestor e toda a equipe tem que ter foco em gestão de pessoas observando a inteligência emocional uma equipe motivada que respeite o seu limite dos demais colegas terá sucesso enfim são comentários aqui bastante relevantes mas eu vou já passando rapidamente aqui para dar tempo de ir direto para as perguntas a Alisandra Ferreira da Silva pergunta existem tutoriais que explicam toda essa última explanação? não eu pelo menos eu não conheço eu tive que compilar todas essas informações pegando coisa do CNJ coisa do nosso tribunal e fui passando por um por uma coisa única que eu desconheço isso é uma coisa que nós podemos vamos dizer construir juntos esses tutoriais dentro da sugestão que foi dada acima a Sueli Pires Sampaio diz aqui muito bom obrigado doutor Danilson por compartilhar seus conhecimentos novamente a colega Iliana acho que muitas de nossas reclamações estão relacionadas a falta de conhecimento como o doutor Danilson falou eu gostaria de participar do curso completo como podemos participar isso é o William de novo falando quando tiver disponível na IMAG ou na escola de servidores aí vai ser divulgado o que eu sugeri lá para o diretor da escola nosso emagador Nino é que os vídeos ficassem à disposição dos servidores já estão agora à disposição se você recomendar lá pedir na escola eles já fornecem os links dos do último vídeo do último curso que eu fiz são quatro vídeos de duas horas que qualquer um pode qualquer servidor na verdade pode pode usar e eu gostaria também já deixei autorização lá para qualquer um que pedisse a gente podia até abrir isso para as outras regiões para não ter que gastar dinheiro para não ter que ficar até juntando as pessoas em um horário determinado abrir o link para quem pedir e vai lá e vê o vídeo com calma repete volta anota eu sou sou adepto disso do que ficar fazendo cursos ao vivo né gosto mas eu prefiro que as pessoas tenham essa possibilidade de rever os vídeos de olhar porque às vezes você está anotando aparece uma tela você não consegue anotar nenhuma coisa nem outra então eu prefiro que que as pessoas revejam os vídeos e fiquem à vontade quanto quanto a isso os vídeos do seu curso estão no YouTube Denilson? não não estão mas tem que que ser requisitado pela pela imagem na imag mas os diretores já tem os diretores já está liberado para todo mundo a Dilson você sabe alguma coisa disso? da última vez que nós conversamos já estava liberado para os diretores oficiais de gabinete ah legal então já já está liberado Juliano Silveira Camargo pergunta aqui Lisanda se for ah ele está respondendo ali a pergunta da Lisanda sobre se existem tutoriais e tal aí ele diz aqui se for sobre o uso dos modelos de parágrafos teve um workshop sobre o assunto tempos atrás que eu participei achei bem interessante o recurso mas ainda preciso ter mais documentação para ensinar os colegas pois é algo bastante novo e diferente do que fazemos agora olha eu vou dar aqui uma outra dica essa ferramenta de modelos de parágrafos na denominação que o doutor Denilson atribui que eu achei muito boa inclusive que é mais elucidativa até do que como está lá hoje na ferramenta foi criado aqui na terceira região por um servidor que trabalha lá no gabinete da doutora Regilena que se chama Igor que é genial então assim minha dica aqui para quem está na terceira região manda pelo Teams para ele que ele responde para vocês só que não abusem porque ele tem que trabalhar também e tem outras coisas para fazer a Marília agradece aqui a sua explanação Denilson Júlio Silveira Camargo diz que eu já vi alguns desses vídeos nossa eu estou eu acho que eu vou ter que parar aqui Denilson porque as mensagens vão aumentando vamos fazer o seguinte eu acho que eu consegui transmitir aqui o doutor Denilson as principais perguntas aquelas que foram aparecendo até o final da exposição dele eu vou deixar as demais aqui eu vou pedir para que o o Adilson depois passe para o doutor José Denilson as perguntas que ficaram para frente eu não sei se está bem assim para você Denilson a gente passar para você se você puder responder tentar aí a gente a gente traz aqui depois talvez amanhã coloca aqui disposição no chat para vocês as respostas é porque na verdade tem muitos comentários aqui né às vezes aí eu fico lendo tem muita muitas coisas interessantíssimas aqui mas tem muitos comentários enfim coisas que eu acho que se eu falar aqui eu vou até fomentar mais debates a gente não vai conseguir acabar hoje já estouramos o tempo né mas então eu vou deixar dessa forma e eu queria então passar eu não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar Denilson se não já passo a palavra aqui para o Carlos fazer o encerramento eu só gostaria de dizer que compartilhar conhecimento é crescer junto todo mundo que precisar da minha ajuda estou à disposição e por favor fique à vontade de pedir informações de falar a gente a gente pode até criar um grupo de whatsapp informal sobre essas dúvidas do PJM que ali fica coisa muito mais acadêmica do que formal do tribunal se alguém tiver essa ideia e quiser administrar eu entro no grupo e vou lá dando minha ajuda estou à disposição de vocês muito bom excelente excelente ideia só uma questão aqui que a Daniela de Almeida Basílio mencionou pediu para a gente só esclarecer melhor onde que podem ser obtidos os vídeos do seu curso é na IMAG né é na IMAG é mais fácil falar com o pessoal da IMAG porque está tudo direcionado com eles perfeito perfeito está ótimo Danielson olha muito obrigado vou passar então aqui para o nosso colega Carlos para ele fazer o encerramento então Carlos é com você a sua palavra muito obrigado Caio só esclarecer eu vou fazer o encerramento a pedido do doutor Inês Virgínia ela possuía um compromisso na diária com a banca de conflitos da nossa terceira região pediu excusas então de qualquer modo eu vou ter o privilégio a honra de ter esses agradecimentos a doutor José Denilson não é a primeira vez que eu vejo palestrar e já estou ansioso pela próxima eu tenho o curso doutor Denilson de vez em quando eu volto pontualmente para buscar alguns trechos ali dos vídeos então novamente muito obrigado a doutor Janilson pela jornalizade em compartilhar principalmente pela humildade e pelo foco nas pessoas isso é o meu agradecimento eu agradeço também então a todas as pessoas que nos acompanham que justificam com a realização do curso e agradeço a todos também que prestam suporte na IMAG e no nosso gabinete de coordenação e por fim eu deixo aí um convite para amanhã que será o nosso encontro o último encontro encontro encerramento vai ter um viés mais prospectivo o PJE para o futuro os temas serão a plataforma digital do Poder Judiciário que é o PDPJ e o futuro do PJE será a fala doutora Lívia Cristina Marques Pérez e também falará o doutor Rafael Leite sobre a extensão PJE mais R e o futuro do PJE então espero encontrados amanhã e desejo um excelente dia de trabalho a todos muito obrigado e aí e aí Tchau.